Olá a todos, bem-vindos ao canal MPM, obrigado a vocês aí pelas respostas, as reactions aí, né, tô gostando de ver, porque eu fico meio perdido em assistir isso aqui sozinho, não vou mentir pra vocês não, hein, é puxado, né, porque é muito vai e volta, vai e volta, você fica assim, né, fica meio empugado, fica meio perdido, né, estamos agora aqui no EP5, né, Life and Death, né, que seria Vida e Morte, né, o EP5, e essa caceta desse EP tem uma hora, uma hora de EP, né, vou tentar aí fazer uma reaction bem pequena, mas vamos ver o que acontece, put a reaction aí, e vamos lá, ó, uma muda e outra que fala, né, caramba, olha essa lica, que bacana, com maquiagem e sem maquiagem, né, caramba, aí, ó, já rolou aquela cena lá que foi censurada, né, e daí que nasce o fruto da criança lá do boquinha torta, né, que é a nossa trindade, né, rolou a sementinha, como que o Jonas, né, o mais velho lá, né, não o Adam, né, não o queimadinho, como que o Jonas não sabe disso aí, né, disso tudo aí, né, deve ter batido a cabeça, né, só pode, né, o meu problema é como que ele tá queimado, como que o Adam foi queimado, mano, como que o Adam foi queimado, não, só pode, eu acho que o queimadinho, né, eu acho que o boquinha torta o filho dele, né, a trindade lá tacou fogo nele, mano, só pode, né, ou o Jonas vai se queimar todo aí, né, não sei, ah, eu tô todo perdido, como assim, gente, essa é a mãe dela, o que é que é o coroa cego, deixa eu te responder aí nos comentários, pra eu saber quem é o coroa cego, eu buguei, Ah, não, para de brincadeira, né, como assim, mano, é, temos que ficar de olho nesse núcleo aí, porque o Adam falou, Adam não, o Noah, falou que ele vai morrer, né, então, caramba, ela tá do lado do outro mundo, né, É onde ela corta o rosto, né, caramba, tudo tá acontecendo do jeito que tinha que acontecer, né, caraca, eu, foi o que eu falei, né, lá quer salvar o mundo dele, o dele que se exploda, e o Adam lá quer salvar o mundo dele, e o dela que se exploda, né, olha lá, viu, é eles que fazem tudo, é, aí, ó, o Jonas é esperto, por como ela tá grávida, ela quer proteger o filho dela, né, por isso que o Boquinha Torta tava com ela lá no começo, né, aí, ó, é onde ela conheceu o marido dela, né, o Peter, né, na verdade ele não gosta de mulher, né, todo mundo sabe disso, né, negócio dos dois, né, mais do outro, né, mais da outra situação, olha a referência aí, que ela não é surda, não é esse mundo, né, bom, o Noah falou que o pai dela morre, né, será que esse cara é que mata o pai dela, né, como que o pai dela morre, né, vamos ver aí a morte do Peter, né, eita porra, é isso mesmo que vai acontecer, né, o pai dela morre, né, caramba, o cara achou pra mim, hein, mano, caraca, mano, ah, porra, censurada, nossa, parei, aqui o pai é evidente, cara, né, é, eu vi o Mário, eu vi a Francisca, né, a Marta, o Adam, e o Bartosz, aquele playboyzinho, ai, cadê ele, até agora eu não vi ele aí, né, nesse futuro aí, olha onde sai a pokebola, a pokebola, caraca, caramba, ela é do mundo lá da pokebola, caraca, e aí, né, decisão difícil, e aí que bota na cabeça dos dois, né, por isso que fica essa briga lá da Dona Eva, ele no mundo, e ela no outro, né, e aí, mano, será que ela é responsável pela morte da mãe dela, será, cara, ela pensa que a mãe dela abandonou ela, na verdade quem matou ela, quem matou a mãe dela foi ela mesmo, né, olha que bagulho louco, hein, aí, ó, existe um mundo em que a filha mata a própria mãe, né, olha, não sabe quem matou a própria mãe foi ela mesmo, né, caraca, mas aí deu ruim, né, a filha, né, a filha, né, então existe um mundo em que a mãe, matou a filha, né, foi tudo ao contrário, né, me surpreendeu de um modo em que, né, eu estava totalmente errado, caralho, mano, que pesado, né, e aí existe o mundo, né, em que ela não salva o marido dela, nem salva o filho, e as coisas acontecem do jeito que tinha que acontecer, Catarina morre no passado, né, vai ela aí, ó, é, Catarina, você morre, né, você morre pela sua própria mãe que está chegando em casa agora, e aí você não sabe disso, né, ó o Peter aí, ó, ó a dobra, é o pai dele, né, ah, ele morre, né, aí já vem a cena triste, né, que lembrou que ele morreu, aí já mostra ele do passado, eita, que bagulho louco, mostra ele do outro mundo, né, eita, vão matar ele, o próprio filho vai matar ele, será que é, também estou chutando se é filho dele ou não, e nem ele, não é ela mesmo, é a Marta do, três Marta agora, olha lá, ó, mas são quantas Marta tem com essa porra, mano, como assim, mano, mais uma, mas meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, agora buguei, né, que referência top, tem o pescoço cortado, ela tem a cara, mano, como assim, o que que houve ali, mano, Jesus do céu, calma aí, né, calma aí, que eu buguei, eita, Jesus, aí que ele dá algum negócio de cola, para ela, ai, meu Jesus amado, eita, meu Deus, eita, meu Deus do céu, pai amado, como assim, gente, agora me embolei, né, agora eu quero assistir o sexto, do sexto, né, como assim, cara, ela morreu, para ele poder ir para outro mundo, e ele chega no outro mundo, e não, morre, ó, tô bolado, é, explica nos comentários aí, vou ficar muito feliz em saber, tá, até o próximo reaction, até a próxima, reaction, que seria o EP6, vamos que vamos, falou.